A posse do prefeito eleito Zezio Dalmeida e do vice Pajoca começou com uma missa em ação de graça na Catedral Matriz de Santa Helena e seguiu na Câmara com a posse dos nove vereadores eleitos em outubro. Prometo observar, defender, cumprir as constituições federal, estadual e a lei orgânica do município, desempenhar com honra, lealdade e ética as funções do vereador, assim eu prometo. Vereadores empossados sobre a liderança do vereador mais velho da Câmara, Zeca do São Pedro, agora a Câmara escolhe o seu novo presidente. Em seguida, era a vez de se eleger o novo presidente que daria posse ao prefeito e vice-prefeito. Foram apresentadas duas chapas, uma encabeçada pelo vereador Zeca. A gente lançou porque na realidade a gente tinha quatro votos e de repente podia dar certo, né? E a outra chapa pelo jovem vereador Leonardo, que assumia o seu primeiro mandato e que por maioria de cinco dos nove vereadores... Qual é a chapa 2, Leonardo? A chapa 1, Zeca. Chapa 2, Leonardo. Chapa 1, Zeca. Chapa 2, Leonardo. Chapa 2, Leonardo. Chapa 1, Zeca. A chapa 2, vereador Leonardo. Se elegeu presidente da Câmara prometendo fidelidade e trabalho. O próximo passo é trabalhar muito pelo desenvolvimento da nossa cidade, junto com nossos vereadores, que na eleição infelizmente não conseguimos a maioria, mas o vereador Neto Torres, com muita inteligência do nosso grupo, viu que eu seria o melhor presidente para o momento, até pela minha amizade com o prefeito Zézio Dalmeida. O que a população de Santa Helena pode esperar do presidente da Câmara? Um presidente jovem, com muita vontade de trabalhar, com muito empenho, junto com o novo prefeito de Santa Helena, Zézio Dalmeida. Eu acredito que o presidente é um presidente competente, que vai conduzir o trabalho dessa casa com muito respeito e sinceridade, fazendo um trabalho em prol do crescimento de Santa Helena, para isso que a gente está eleito, e que eu confio na capacidade que ele tem para conduzir esses trabalhos dessa casa. Para os vereadores reeleitos, a importância de se resgatar a dignidade e o trabalho por Santa Helena. Assumimos um compromisso moral, social e econômico com o município, e acreditamos que junto com o Zézio Dalmeida vamos começar um trabalho de reconstrução da nossa cidade. Nós iremos fazer uma boa gestão juntamente com o Zézio, fiscalizando, aprovando os projetos necessários para o nosso município. O momento que passa o país, o momento que passa o Estado, é complicado o prefeito não ter a Câmara, e eu venho da sustentação, venho dando apoio ao governo, dando apoio ao povo de Santa Helena, e eu sou sido feliz e tenho certeza que foi a minha decisão a ser feita em prol do povo de Santa Helena. Eleito e empossado o presidente e a mesa, era hora de dar posse ao prefeito e vice-prefeito, que trazidos ao plenário da Câmara, apresentaram diploma e certidão e fizeram o juramento. Prometo observar, defender, cumprir as constituições, federal, estadual e municipal, desempenhar com honra, lealdade e ética, o mandato, a quem me foi confiado, trabalhar pelo progresso do município, trabalhar pelo progresso do município, e pelo bem-estar do povo de Santa Helena, e pelo bem-estar do povo de Santa Helena, assim eu prometo, assim eu prometo. Com esse ato, nós consideramos empossados para a Prefeitura de Santa Helena, o prefeito Zé Gil Domingo da Júnior, e o vice-prefeito João Paulo. Os dois se comprometerem em trabalhar pelo povo de Santa Helena. E a volta do progresso de Santa Helena com o grupo 14, que está voltando ao poder, com o nosso prefeito Zé Gil Domingo, prefeito esse que vem demonstrando, através de suas atitudes, força de vontade de trabalhar pelo povo de Santa Helena, e tenho certeza que Santa Helena será resgatada, terá dignidade, e o nosso povo terá mais saúde, educação, e será tratado com respeito dentro do nosso município. Se você observar, a equipe de limpeza já está na rua, o pessoal na área da saúde, já está nos hospitais, já estão distribuindo medicamento, nos postos de saúde, nós já começamos a trabalhar, ou então o nosso governo é marcado pelo trabalho. A população pode ter certeza que o nosso compromisso é com o município de Santa Helena. Tudo que vier para viabilizar o melhor bem-estar do povo de Santa Helena, será lançado pelo amigo de vocês, o prefeito Zé Gil Domingo. Para a ex-prefeita Helena Pavão, líder do grupo que elegeu o prefeito e a maioria dos vereadores, momento importante para o município e para a população de Santa Helena. Eu levo sempre a minha palavra de esperança e de otimismo. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar bastante pelo município de Santa Helena. Eu sempre costumo dizer que ele vai continuar aquele trabalho que foi interrompido em 31 de dezembro de 2012. Ele é um jovem, capaz, eu confio plenamente no Zé Zilde e se Deus quiser, Deus vai iluminar, abençoar essa administração. Em Poçados, era hora de seguir para a prefeitura e receber o município. Mais ninguém apareceu para entregar e o prefeito Zé Zilde e o povo de Santa Helena voltaram para a sua casa. Nós vamos fazer o governo do povo voltado para o povo. Muito obrigado e que Deus abençoe. E a esperança renasce para todos, principalmente para a classe empresarial, que aguardava por esse momento. Estamos com uma grande expectativa, uma grande esperança com esse novo gestor Zé Zilde. Tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho e vai olhar para o lado da classe empresarial para tentar esse dinheiro circular melhor na nossa cidade, para ver que todo mundo tenha um avanço em seus negócios. Porque um monte de amigos da agência estão quebrados já nos comércios. Espero a revitalização da classe empresarial do comércio de Santa Helena para que volte a reinar novamente nesta cidade. Nós consideramos impostados para a Prefeitura de Santa Helena o prefeito Zé Zildo Meda Júnior e o vice-prefeito João Márcio.